Alô, você ligado no canal do Luizão aqui no YouTube, vamos agora analisar tudo sobre a vitória do Flamengo contra o Grêmio pelo jogo de Ida da semifinal da Copa do Brasil, mas antes faço um convite para você deixar sua inscrição no canal do Luizão no YouTube, deixar seu like também, compartilhar com os amigos. Bom, Flamengo 2 Grêmio 0 na Arena Grêmio foi um jogo que teve um primeiro tempo que o Grêmio criou mais oportunidades, o Grêmio ofereceu mais perigo para a meta do Matheus Cunha, só que é o seguinte, o Grêmio pressionou a saída de bola do Flamengo, o Flamengo teve dificuldades para sair jogando na defesa no início do primeiro tempo, só que quando você joga com o Flamengo qualificado, igual esse do Jorge Sampaoli, você precisa aproveitar as oportunidades, o Grêmio não aproveitou, nas primeiras chances do Flamengo no jogo, o Gabriel Barbosa balançou a rede e teve a oportunidade de fazer o segundo gol em cobrança de pênalti, mas ele acabou parando na defesa do Gabriel Grande. Então foi um primeiro tempo que o Grêmio teve oportunidades, criou mais, só que quem foi eficiente foi o time do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor, tendo mais a posse de bola e passou a ter o controle absoluto da partida depois da expulsão do Kahneman. Kahneman que levou o cartão amarelo aos 8 minutos do segundo tempo e o segundo cartão amarelo que resultou no vermelho aos 14 minutos. Faltou experiência com o Kahneman, um jogo difícil, decisivo como esse, você não pode ser expulso fazendo uma falta boba igual foi do Kahneman no Everton Ribeiro. Depois o Flamengo passou a ter o controle total da partida, conseguiu fazer o seu segundo gol e aí só administrou a vantagem. O primeiro gol foi marcado pelo Gabriel Barbosa, o segundo gol o Thiago Maia estava envolvido no lance, mas o gol foi dado para o Bruno Alves contra. Então uma vantagem interessante e importante para o Flamengo decidir no Maracanã que o Grêmio vai ter que vencer por 2x0 no Maracanã ou dois gols diferentes para levar para os pênaltis. 3 ou mais gols para conseguir uma vaga no tempo normal, uma derrota de 1x0, uma derrota magra de um gol de diferença, um empate simples, garante o Flamengo na decisão mais uma vez pela segunda vez consecutiva. Foi o campeão ano passado e agora está muito perto de conseguir voltar à final da Copa do Brasil. É o Flamengo que é mais eficiente hoje do que no início do trabalho do Jorge Sampaoli. No início do trabalho do Sampaoli o Flamengo criava oportunidades, só que não era eficiente. Hoje cria oportunidade e consegue balançar as redes. Então é um trabalho do Sampaoli que a cada vez vem melhorando. Bom, então é isso. Se você gostou dessa análise, faço convite para você. deixar sua inscrição no canal do Luizão no YouTube, deixar seu like também, compartilhar com os amigos. Então é isso. Até a próxima. Tchau!